Manos, tá chovendo, é 1h38 da madrugada, pra vocês não falarem que eu tô mentindo, ó Tava vendo aqui, eu tô com a cara de Mafará E aí, parça? Mas é só uma impressão, meu amor Eu sou um enrague Mas eu tô bonito, fala sério, gente Mas como eu tava falando pra vocês, a insônia bateu E aí eu resolvi vir com esse vídeo de reação Talvez seja uma reação mais contida, uma reação mais tímida, uma reação mais baixa, talvez Cheguei, cheguei, meu amor, com mais um vídeo aqui pra esse canal O vídeo de hoje vai ser uma reação na madrugada Duas horas da manhã eu tô reagindo porque me bateu uma insônia E eu estava navegando no meu Facebook Talvez com uma certa gagueira, talvez esteja Mas eu estava navegando no meu Facebook e eu faço parte do grupo LRDV Que é um grupo famosíssimo no Facebook E eu vi uma yague postando algo assim Um dom cheio de referente a Tinashe Não pra Tinashe, mas pro Vale Que não dá o devido valor a Tinashe Vou ler aqui Ele falou assim Artistas injustiçados que dão tudo o que as yagueis querem Gostam e mesmo assim não recebem devido valor Ah, antes de começar aqui essa bagaceira dessa reação Deixa o like pra mim, tá? E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Desculpa, tá aqui, ó Doas horas da manhã ele tá falando assim O que esse menino tá fazendo doas horas da manhã? Quem não tá dormindo? Nossa, problema é uma desgrama, ó O fio tá conectado ali, ó Com o carregador Nossa, que bateria tá descarregando O que é que a hora passada eu já falo isso pra você Está cozido, tá chegando, eu falo isso Na sua na sua na sua na sua na sua na sua É uma desmata E aí E aí E aí E aí E aí Dança pra caraca! Maravilhosa! Que voz linda! Que voz linda, que voz linda, que voz linda, que voz linda! Que voz linda! Que voz linda, que voz linda! Que voz linda, 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 que voz l E a águia do céu, cara Cara, ela canta demais Linda, ai, emocionou Realmente, porque as águias não estão dando Devido valor pra essa mulher Cara, por que vocês não estão dando devido valor pra ela? Linda, que voz Nossa, eu já imaginei essa música Caiu na balada já, ó Eu não rolei Acho que não precisa nem fazer remix Só colocar a música, ó Muito linda Dança demais, canta demais E eu acho que ela merece ser enaltecida assim E, ó, abre a porta do vale Pode entrar, Tinasho Pode vir Esse foi o vídeo Desculpa se foi um vídeo assim mais contido Mas é porque Dia de madrugada, como eu disse pra vocês Eu não posso falar um alto Senão meus vizinhos vão vir aqui Vão dar duas voadoras na minha coluna E se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Me seguir lá no Instagram Arroba Insta Do Leo King Me segue lá Me ajuda a ficar famosa, cara No Instagram também E quando eu não tô aqui gravando vídeo pra tu Tô lá no Instagram Batendo papo Postando foto Postando stories Stalkiando vocês, tá bom? É isso Um beijo Tchau 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 Tchau